Você sonhou com casa limpa? Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Eu sonhei há um mês atrás que eu andava dentro de uma casa abandonada, muito suja. Eu andava por ela, em um dos cômodos eu vi um cachorro acorrentado se definhando. Só o esqueleto, como se estivesse esquecido dele. Daí continuei andando, fui para um outro lado, muito limpo da casa. Extremamente limpo. E tinha um homem dentro desse lado limpo, organizado. E eu falava para ele, quem te deu ordem aqui é meu, tenho escritura. Tenho escritura daqui, ela disse. Então ela se viu dentro de uma casa abandonada e tinha um cachorro ali, esquelético, semi-morto. E ela viu, continuou andando pela casa e passou para uma parte muito limpa e organizada e viu que tinha um homem lá. E ela disse para o homem, quem te deu ordem para estar aqui? Aqui é meu, tenho escritura. Bom, esse sonho está falando ali que você está passando a tomar o controle da sua psique. Essa casa onde você se encontra é o seu pavilhão mental, consciente e subconsciente. Mas esse cão que você está vendo ali, esse homem ali que você está vendo é uma autoridade, uma autoridade do mal. Ele é impiedoso. Você viu aquele cão lá? Então é ele que faz isso ali. Aquele cão lá representa as pessoas que ele escraviza. As pessoas que fazem acordo ou que por algum motivo caem na mão dele. Então ele é frio, ele é cruel, ele é insensível, ele é sanguinário, ele é mortal. E ele realmente tortura pessoas. E esse cão que você está vendo ali representa as pessoas judiadas, as pessoas ali que não podem se defender, não podem fazer nada porque caíram nas mãos desse carrasco aí. Esse homem que você viu no seu sonho é uma autoridade lá da escuridão, lá das trevas. Porque quando as pessoas desencarnam, depender de como é a situação da pessoa, ela é obrigada a servir de escrava para a gente do mal. E é aí que entra esse cão na história aí. Então existem pessoas que quando desencarnam, elas não podem sair nem do cemitério. Porque todo cemitério tem um chefão que cuida. E de repente você pode cair na mão do chefão. E é claro, existem pessoas que desencarnam, elas podem seguir adiante livremente. Buscando subir a escala da evolução proposta pelo mestre Jesus Cristo. Existem pessoas matando, estuprando, fazendo horrores, pensando que ao morrer verão Jesus e será amém pra lá, amém pra cá, perdão pra tudo e pra todos. Mas não é assim que funciona. As pessoas que não observam os preceitos divinos terão que arcar com as consequências. Esse cão amarrado que você viu lá, representa as pessoas que estão pagando por pegarem aí pactos com os seres das trevas, através de feitiçaria, através de magia negra e através de outros recursos aí. Quando elas estavam aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, elas não observaram o bem pra todos. E não buscaram desenvolvimento pessoal, nada disso. Simplesmente inflaram o seu ego a cada vez mais, associando-se a forças ocultas. E foi aquilo lá que elas fizeram, lá com as pessoas. A escravidão, a miséria, a fome e também ali a humilhação. Então, esse sonho está falando que você está limpando a sua psique, você está descobrindo. Você viu a parte suja, mas você viu que tem uma parte limpa, nobre, dentro da sua própria psique, com a qual você pode sim contar. Mas você precisa que aquele homem saia, que ele desocupe o seu pavilhão mental. Querer é poder e se você quer, você vai conseguir. Se você busca justiça e verdade, o próprio cosmos vai prover luz para empoderar você. Mas pode ter certeza que aquele homem ali que você quer tirar da sua casa limpa, representa ali uma autoridade maligna. Prezado internauta, aqui embaixo na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca agir prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Por que você viu aquele cão lá amarrado, semi-morto, esquelético também? Bem, um dos motivos que pode ser de ele aparecer lá é pensamentos suicidas. Provavelmente a pessoa que sonha nesse sentido aí, ela já teve muitos pensamentos de suicídio, porque eles também são inflados por espíritos malignos, pelos paus mandados, pelos policiais das trevas. E com certeza, eu acredito que você já teve muitos pensamentos em suicidas, mas querer é poder, e se você quer vencer, vai conseguir. Prezado internauta, obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou ao meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.